Ó pessoal, vou começar aqui Jacinto está filmando na mão Se ficar tremendo a gente pede desculpa, né Jacinto? Tudo que tu vai deixar Ó mãe, fica a mão boa hoje, ó Tô marcado aqui em cima Bem, a coroa vai pra frente Vou aproveitar a mão Tirar essas partes aqui, pessoal Essa parte aqui é ganada pra Fazer um acrito, ó Na mola E esse acrito, tanto ele reduz A velocidade O que ele não utiliza Como também, além do tempo Ele vai dando desgaste Tanto na mão interna, como na arte central Na barriga Na mola real, né? Ó, se todo cidadão souberto Ele faria isso aqui Ó Que não tem ainda Vou fazer desse Então, graças a Deus Vem cá Vem cá Vem cá Tão Vem cá 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora ela vai divisar. Não tem mais atriz. Porém, eu tenho sobrando. Eu tenho sobrando aqui. Vê se dá para mostrar aqui. Aqui é o final. Eu tenho sobrando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou tirar 2. Vou tirar 2 que é para dar certo. Vou tirar 2. Virei 2 voltas. Essa mola, tanto eu tiro um pedaço, como eu faço outra. Agora, às vezes, quando a pessoa tem a ala babarada esportiva, eu fabrico outra mola. Eu fabrico outra mola. Inclusive, para falar em fabricar em mola, eu vou mandar um grande abraço para o Alexandre Paixão, um dos grandes armeiros lá de Caruaru, e um dos grandes armeiros lá de Caruaru. E um dos grandes armeiros lá de Caruaru. Leandro, inclusive, é um rapaz que trabalha com eles, ele trabalha com os outros. Não sei se são torcos ou se são irmãos, mas sei que são, na realidade, pessoas de bem que eu indico e o Caruaru para fazer um trabalho da sua arma. Viu? Alexandre Paixão e meu amigo Leandro Homem da Cobra só para terminar vou montar aqui agora já amaciei tudo que eu queria esse ejetor da plataforma beretantiga ele não tem essa pessoa não tem decoque então quer dizer tudo aquilo que poderia na realidade dar problema numa arma essa arma não tem uma arma de guerra que não tem ela não tem decoque ela não tem o mergulhador do decoque ela não tem o retém liberador do percutor ficaria aqui do lado de cá ela não tem ela não tem ela não tem porque ela não tem porque ela é uma arma perfeita quando começaram a criar segurança numa arma que na realidade não tem um disparo automático sozinho passaram a danificar as armas as minhas armas as minhas armas eu tiro a minha glock eu tirei eu tenho uma glock que eu uso na escola e eu tirei o retém do percutor eu tirei porque as vezes eu preciso levar o estante para fazer um disparo e eu estou com vontade de brincar e eu quero ver a percussão na espoleta com força e aí o retém ele é na realidade um limitador eu tirei da minha arma então vamos aqui Giovanni vamos montar aquele girinho já coloquei aqui o ejetor no canto vamos dar a bucha martelinho Giovanni olha pessoal o material que eu uso para poder na realidade fazer o trabalho da direita esses aqui pronto são esses aqui o outro aí foi só para só isso aí então está aqui estou colocando mas ela não tem o corte na lateral de onde pega o o retém retém do percutor o retém o retém liberador do retém do percutor aqui como na realidade eu não tenho o retém eu coloco as duas puxas elásticas de qualquer lado segura aí Giovanni não há resistência pessoal se tiver resistência na realidade não está certo pedaço de raio de bicicleta pedaço de raio de moto pedaço de solda quer dizer se é um material simples pedaço de raio de bicicleta mais reforçado não tem esse negócio de americanizar o material não aqui a gente trabalha com o que a gente tem e procura manter o padrão bem vou colocar primeiro aqui a mola do gatilho para a gente ver como é que ficou é ó eu eu deito o gatilho nas salas de aula eu mostro uma manhãzinha para o aluno que vem aprender a gente monta um guia na mola para a plataforma bereta para a plataforma 800 para que para que na realidade o camarada se tiver perdido possa se encontrar mas aqui a gente faz no convencional no que na realidade a gente tem no dia a dia nenhuma dessas peças pode entrar com resistência se entrar com resistência ela não está certa não está certa aqui é o retém a mola do retém eu não mexi não mexi até porque é o seguinte ó aqui não tem necessidade de mexer ela entra aqui ó tem um furo pessoal já já o Giovanni vai estar alimentando o canal dele também já vai me dar um pouquinho de óleo para botar aqui vai estar alimentando o canal dele também fazendo os vídeos inclusive eu não tenho palavras para agradecer tanto a vocês como a equipe é tem sido muito gratificante esses dias muita alegria muita alegria uma alegria que a gente tem a primeira vez que a gente tem a primeira vez ó pessoal quando eu boto o óleo ele escorre não pode ter excesso de óleo se você tem mais de uma arma e quer na realidade fazer a limpeza da sua arma compra um compressor pequeno tá bom diz Jacinto está com 10 minutos 10 minutos vamos ver o que a gente monta aqui porque as vezes eu converso demais mas vamos para cá deixa eu montar essa outra peça aqui vou tentar manter o padrão de 10, 15 minutos para que a gente pôr só nós temos duas molas que são iguais uma é a do mergulhador que na realidade faz parte da trava de segurança né que aqui é a trava de segurança ela na realidade também não tem é a trava ambidência direita e esquerda ela só tem uma esquerda e a outra é aqui do retém essa é mais mais clara ela é mais leve mais macia quando você desmontar a sua pistola você deve observar aqui é mais macia então está aqui essa é a daqui inclusive essa pistola estava praticamente standard não tinha sido muito mexida não a alavanca a alavanca de desmontagem pronto e já fui isso aqui pessoal é o bloco muita gente não conhece e é um que conhece chama de carrinho chama disso chama daquilo mas aqui é o bloco de trancamento é o bloco de segurança da hora do disparo ela segura e aí quando ela faz a rejeção dos gatos ela vem para trás fazendo com que na realidade ela possa liberar para o cano abrir e o ferulho armar certo deixa eu ver o que eu posso montar mais aqui de giro está com quanto já sentei 11 vamos deixar isso com 20 vamos deixar isso com 20 vamos montar armadilha segura aí mas a armadilha eu queria montar e passar uma lixazinha nela aqui pronto pessoal só está pegando aqui um lado bem aqui dá para ver isso assim claridade aqui dá então pronto nossa vai passar isso aí vai mostrar para o pessoal pessoal o canal é de vocês o canal é de vocês e enquanto vocês quiserem eu sou o empregado de vocês ó vou passar a lixa 100 agora vou passar a lixa lixa 400 monta aqui 400 ó a 400 está vendo aí é eu vou ainda que está te chamando vai lá pode receber ele lá viu pode levar ele para cá viu sem problema não pessoal eu vou montando aqui o Giovanni vai atender ali um cliente aqui graças a Deus a gente tem essa satisfação de estar com o pessoal direto ó coloquei a armadilha no canto vou botar de novo para vocês verem é a mesma plataforma que vocês têm nas outras pistolas ó está aqui ó só que essa aqui é a bereta pura a outra já é mais modificada vou colocar ele com o dedo caiu no que ela caiu no canto já vou botar somente o guia ó já botei aqui ó dá para ver é o chucai da vaquinha temgo 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 ó aqui o eixo aqui a mola ó a mola que eu diminui o peso ó para vocês verem ó a moderna não faz isso a armadilha ó olha aqui a armadilha aqui ó ó ó está vendo aí ó a arma criada pela tal a armadilha não tem tanta liberdade já essa aqui que é plataforma bereta ainda é original ela tem essa liberdade de ação são algumas informações pessoal que muita gente às vezes não passa primeiro porque tem medo de perder a majestade segundo porque na realidade acha que o segredo do ofício tem que morrer para um cara que sabe tem não meu amigo você tem que passar para que as pessoas possam ter conhecimento ó acho da mola real mola real o cão a bucha ou luva depende do do que você queira chamar ó já vou fazer o disparo na armadilha ó ó de novo ó e ele derrotou para o descanso agora encostou vou colocar aqui a casa da mola casa da mola casa da mola ele tem esse furo aqui no centro porque é onde trabalha a mola e o retém retém do carregador o o Como é o meu irmão Fernando? Como é que você está? Tudo bom, comandante. Estou em paz. Como é que estão as coisas por aí, está bom? Tranquilo. Fernando, o rato é só você, viu? Deixa eu esperar. Ah, tranquilo. Só eu acionar aqui essa peça para colocar, porque ela não é tudo adicional e a gente não edifica nada. Deixa eu ver aqui um dia que eu... E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, eu vou tirar e vou fazer um acabamento melhor, um pouquinho, na haste da mola. Na mola real do cão. Dá só uma pãozinha enquanto eu tiro aqui. Ó pessoal, eu tirei para fazer esse acabamento aqui, ó. Quando eu fiz o amoleamento, infelizmente, é como eu falo, mesmo a fábrica sendo uma grande fábrica com madeireta, sempre deixa alguma coisa a desejar. É por isso que os próprios fabricantes de armas americanos comentam essa história de você fazer disparos e em seguida levar sua arma para um armeiro, né? É... Eu tenho alguns amigos como o Álvaro e outras pessoas mais que estão dos Estados Unidos. E ele sempre diz, sabe, o camarada compra a arma, por mais perfeita que seja, mas após tantos disparos, o lojista mesmo diz que procure um profissional para que você possa fazer a manutenção. Então, muitas vezes o guerreiro, ele mesmo dá uma de armeiro. Porém... Porém... Claro... Muita gente tem conhecimento e a gente sabe que nem toda hora... A gente... Ó... O acabamento que eu fiz, ó... Até isso influi no funcionamento. O final da arte da mola real do cão, ou da vareta da mola real do cão, fazer um amoleamento. Bem... Vou colocar aqui o guia... Ela tá com quanto, Jacinta aí? É... Dezoito. Ó... Tá com o guia. Vou deixar esse vídeo com vinte. Dezenove. Hã? Dezenove. Dezenove, ó... Vou colocar aqui, ó... A murcha elástica. Pronto, ó... Pessoal, esse modelo de pistola, o retém do carregador é aqui, ó... Da berreta. Ó... E aí... Vem a mola... E vem o retém. Inclusive, na época que fabricaram as tinhas 2765... Era aqui. Tá? Vou fechar esse vídeo, porque eu tenho que atender aqui o irmão... Que veio ficar com o material dele... E dizer pra vocês que eu, o Salles Armeiro, estou à disposição de todos vocês. Vou já fazer esse corte da freda... Vou deixar essa montagem aqui... E mandar pra vocês. E é um grande prazer... Pra mim... Nesse momento... Poder dividir com vocês a minha alegria, a minha satisfação. Fala alguma coisa, Giovanni. Tamo junto, pessoal. O Giovanni lá do carro... Giovanni, né? Giovanni. Giovanni, Giovanni... O Giovanni amanhã manda o seu carro junto com o material do Túlio. Era pra mandar hoje. Mas aí amanhã eu tenho algumas obrigações... A gente tirou o dia de hoje pra trocar pro dia amanhã que é pra dar certo. Porque se a gente sair todo dia a gente não produz, tá? E as contas não deixam de chegar, não. Salles Armeiro do Brasil, hein? BOLTARURA!!!